Hoje eu vou ensinar como preparar uma almôndega com apenas 5 ingredientes. A almôndega é super fácil e deliciosa, então fique aqui comigo para conferir o passo a passo. Você vai precisar de carne moída, aqui pimenta calabresa em flocos, tempero baiano, mas fica a seu critério se você quiser usar ou não. E aqui tem dois alinhos picados, meia cebola picada e um pedaço de pimentão, tá? Mas fica a critério também, vocês podem inserir aqui o que quiserem, tá? Aqui tem já um pouco de sal, então agora eu vou incluir os outros ingredientes aqui, ó. E vou misturar muito bem e deixar pegando o tempero por uns 20 minutinhos. Então vai inserir aqui, ó, é tudo a gosto, tá, gente? Se vocês não quiserem inserir, não tem problema, pode inserir o que vocês mais utilizam em casa. Enquanto você está aguardando a carne moída ficar, pegar o tempero, você vai pegar uma panela, vai inserir um pouco de massa de tomate, tá? Metade do saquinho aqui. Vai inserir água e deixar ferver. Bom, levantou fervura, eu coloquei um pouquinho de sal aqui e agora eu já enrolei aqui as almômbrias, tá? Passados o tempo, você pode enrolar e vai inserir aqui. E agora é só deixar cozinhar, gente. E aí eu mostro pra vocês o resultado quando estiver pronto. Deixei, deixei cozinhar por 20 minutinhos, formou um caldo grosso e assim ficou a almôndega. Fica deliciosa, a família inteira vai amar, então façam em casa também e depois me comem se gostou, é claro, né? E eu espero vocês comentando pra trazer receitas assim. Tchau. Tchau.